Ela desligou Com certeza não gostou E de ser incomodada Em plena madrugada Pelo seu ex-amor É melhor não insistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Pelo jeito está cansada Tô ligando toda hora Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado O dia amanheceu Eu não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu deixarei de insistir Já deve ter alguém No lugar que era meu No lugar que era meu Ela também me esquecer Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado É estar a meu lado Eu só queria dizer Eu só queria ouvir 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 Que você estivesse aqui Junto do meu lado O vento que sopra maré E traz você pro meu lado Chorei, chorei Dei-o saudade de você Amei, amei Nunca vou te esquecer Chorei, chorei, deu saudade de você Amei, amei, nunca vou te esquecer Se pensa que se for embora eu vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando Se pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando, tá se achando Saiba que a fila anda, o amor vai outro vem Pela porta que saí, logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudade, mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Se pensa que se for embora eu vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando Se pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando, tá se achando Saiba que a fila anda O amor vai outro vem, pela porta que saí, logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudade, mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Eu não vou morrer de tristeza Tá se achando, tá se achando Tá se achando, tá se achando Se pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando, tá se achando Eu não vou morrer de tristeza Eu não vou morrer de tristeza Menina, por que foi embora? Me deixou aqui sozinho, lamentando a minha dor Menina, por que me deixou? Só me restou a saudade E as lembranças desse amor Tô sofrendo sem você Eu não consigo esquecer Volta logo, vem me ver Ela foi embora ontem E pegou no horizonte Com destino a São Paulo Me deixou na solidão Meu consolo é um violão Canto, choro, noite e dia Ela foi embora ontem E pegou no horizonte E pegou no horizonte Com destino a São Paulo Me deixou na solidão Meu consolo é um violão Canto, choro, noite e dia Menina, por que me deixou? Menina, por que me deixou? Tô sofrendo sem você Tô sofrendo sem você Eu não consigo esquecer Volta logo, vem me ver Ela foi embora ontem E pegou no horizonte Com destino a São Paulo Com destino a São Paulo Me deixou na solidão Me deixou na solidão Meu consolo é um violão Canto, choro, noite e dia Com destino a São Paulo Com destino a São Paulo Com destino a São Paulo Com destino a ним